Olá, pessoal! Vou fazer uma manutenção de corte aqui na lateral dessa unha. Se o paciente já esteve no canal, eventualmente a gente precisa afastar essa lateral aqui e colocar uma fibra. O problema dela já é crônico, já tem um bom tempo, né? Mas a gente vem controlando com o corte personalizado pra ela. E a gente faz a colocação da fibra 020, bem pequenininha aqui, ó, eu não coloco mais na unha toda, porque danifica demais, né? E a pequenininha tá fazendo um bom efeito pra ela. Eu vou cortar, tá? Qualquer coisa eu tô me avendo, se precisar aí parar. É bom um cafezinho, porque daí esquenta, dá um aconchego, assim, né, por dentro. Ai, você já fez a massagem nos pés? Posso continuar? Um. Um. Então, você vai me arrendo? Um. Você vai me arrendo? Um. E aí Tava demais, né? Pois é, cresceu muito. Ó, gente, quando a gente faz o corte personalizado, a pele se acostuma e acaba não lesionando muito, entendeu? Aqui já murchou, daí eu coloco uma órtese aqui e ela fica um bom tempo sem incomodar a paciente. E também, no caso dela, não adianta só cortar, porque se a gente só corta, a unha perde estabilidade e ela desce, né? Daí não adianta nada. Vamos esperar um pouquinho, vamos pra outra? Eu acho que foi umas 10 vezes, até que não é isso. Cheguei duas vezes em uma semana. Nossa. Relaxa o pezinho. Isso. Relaxa o pezinho. Relaxa olha a vez. Relaxa. Relaxa. Relaxa o que você decide. Tchau. 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 Tudo tranquilo? Uh-huh. Tchau. Tchau. Sim. Tchau. Tchau. Tudo bem? Tudo bem? Tchau. Vamos botar as fibras, então? Uh-huh. Tchau. Tchau. É, né? Um alívio, né? Um alívio. Tá aí, gente, então, ó. Espícola removida, lateral da unha bem afastada da pele, sem lesão, fibra 0,20, a metadezinha dela só, bem pequenininha. A unha da paciente é uma unha muito fina. A gente não pode utilizar a órtese metálica, senão a gente arrebenta ela do leito, né? Então, tem que ser bem suave. Esse, então, pé esquerdo, também bem limpo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse procedimento, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E, claro, deixa seu like no vídeo se tu gostou desse tipo de procedimento, que é um procedimento leve, né? De afastar a unha, um corte personalizado com uma fibra de memória molecular colocada aí pra paciente ter uma vida bem tranquila, sem dor. Certo, pessoal? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!